O sorriso de uma criança É o dinheiro somente Que nos traz alegria no lar Vale mais uma bola de pano Na história que vou lhe contar Alegria reinava na rua Era a véspera do santo dia Todo mundo de brinquedo novo Só Juquinha Tristonho dizia Não faz mal que eu fui esquecido Amanhã finalmente eu terei Meu presente de papai noel Minha bola que tanto sonhei E a noite naquela casinha Que a pobreza era grande demais O menino dormindo sonhava Sem saber o martírio dos pais Uma bola custava dinheiro Algum jeito teria que ter Foi então uma bola de pano O melhor que puderam fazer Mas ainda restava o receio Que Juquinha não fosse feliz E não visse na bola de pano O presente que tanto ele quis Mas o dia trazia bonança E Juquinha feliz levantou E sorria mostrando a todos O presente que ele ganhou Entre todas aquelas crianças A alegria maior era sua E corria pra todos os lados Quando um carro parava na rua E no carro um casal bem vestido Assistia um menino brincar Com os olhos repletos de mágoa Fomentavam os dois a chorar Nosso filho escolheu o presente E achava que estava na moda Foi a motocicleta maldita Que lhe pôs na cadeira de rodas Trocaríamos toda a riqueza Que nos trouxe o cruel desengano Pela graça de vê-lo sorrindo Por ganhar uma bola de pano